Fala, amor, amor! Tudo bem com você, querida? Tudo bem com você, amorzinha do meu coração? Pra quem não me conhece, meu nome é Lucas, mais conhecido como Kylie Jenner da Favela, porque eu sou bonita, querida, então não mexe comigo porque aqui é perigo. Gente, que saudade de reagir a clipe do Now United pra vocês e trazer conteúdo sobre meus amores. Hoje sai o clipe de Beautiful Life, eu tô muito ansioso pra ouvir essa música inteira e ver esse clipe, ver a mensagem, porque vocês sabem que eu sou fascinado por cada um do Now United, cada coisa que eles pregam. Então, só bora lá em 3, 2, 1, roda o quengarau. Ai, gente, só Deus sabe quanto nós, Now United, esperou por esse clipe e graças a Deus, esse dia chegou e é pra glorificar de pé, igreja. Olha que lindo! Ai, o Josh! Ai, Tiara! Meu Deus, minha mulher, gente! Ai, meu Deus! Ai, meu bem! Meu Deus, que coisa mais linda! Quero tomar uma hora nessa cachoeira! As mulheres da minha vida! A Anne! Nossa, tá me lembrando o clipe de Malibu da Mairi Sires na parte que a Anne tá na frente da fonte. Gente, eu vou chorar! Meu Deus, eu amo um grupo! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu amo meus ícones, meu Deus! Ai! Christian! Lua! Amorzão! Gente, eu tô me segurando pra não chorar, socorro! A Diara, cara! Diara! Amor da minha vida! A voz de anjo! Gente, isso é Deus! Amém! Ai, o... Eu amo muito eles! A Sofia! Ai, meu... Gente, gente, que clipe! Que visual! Mano, vocês me fazem muito, 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 muito bem! Vocês não têm ideia da mudança que vocês fizeram na minha vida! Obrigado, Nair Nairi, por existir, cara! Meu Deus, que beleza, Anne! A Sofia! A mozão da minha vida! Amém! Eu errei um, errei um, errei um! Gente, eu tô surtado! Ai, meu Deus, eu amo muito vocês! Eu amo muito vocês, meu Deus! Ai, meu Deus! Meu Deus, mano! Eu amo um grupo, meu Deus! Mano, eles juntos! Sabina! Ai, love you, my angel! Ai, a Jorling! Meu Deus, gente! Ai, é muito incrível ver um grupo com bastante gente do mundo inteiro trazendo tanta representatividade, trazendo tanto amor trazendo tanta alegria pra gente mesmo quando a gente tá sem esperança, sabe? É muito incrível o que o Nairi faz comigo e eu tenho certeza que ele faz com vocês também Ai, eu agradeço todos os dias por viver na época de Nairi, viver na época dos meus ídolos pois isso me ajuda muito eu tenho certeza que essa cultura de ídolos ajuda também muitas pessoas e, gente, esse clipe, essa música, essa mensagem tá tudo perfeito, cara tá tudo perfeito demais e é isso, gente desculpa ter chorado eu sou muito sensível vocês que me acompanham aqui no canal sabem que eu choro por tudo que eu sou muito emotivo minhas emoções são muito explosivas e, gente, eu amo muito eles eu amo muito eles isso sem dúvidas e eles têm impacto muito grande na minha vida eles me fazem muito bem em todo segundo e é isso espero que você tenha gostado desse react desculpa o surto desculpa os gritos é que, tipo eu sou muito expressivo vocês sabem disso então dá um like aqui se inscreve aqui no canal ativa o sininho e é isso, gente beijo pra quem vai beijo pra quem fica tchau, meus amores até o próximo vídeo tchau